A Faculdade Iages de Juara está realizando a sua segunda semana de enfermagem. O tema este ano é saúde pública. Atenção básica realmente é tudo. Nós temos de trabalhar para isso porque depois de instalada a doença é caro. Agora a atenção básica, como ele falou, 85% resolve. Nós temos de investir nisso. E essa formação dos acadêmicos aqui, tendo isso como um norte, você tendo o foco na atenção básica e não na resolução só da doença depois de instalada, é tudo, fica barato e resolve. É importante a Faculdade Iages na região? É muito, é muito, porque a pessoa já fica aqui, já trabalha aqui, forma aqui. E nós vamos, vamos dizer, investir na formação de profissionais preparados para a região, sem ter que importar pessoas de fora que não estão por dentro da problemática da região. O professor Diógenes Lopes explicou como vai acontecer os dois dias de debate sobre saúde pública promovido pela Semana de Enfermagem. Isso é muito gratificante para nós, como professor, discutir isso. Sair de sala de aula e pôr a eles um pensamento diferente. Não aquele pensamento metódico de sala de aula. Então esse, como podemos dizer, foi um resumo. Então ainda hoje, ainda contém várias palestras ainda no decorrer da noite. Amanhã também tem mais. Então você que está em casa, quer participar, quer conhecer um pouquinho de saúde pública, né? Quer interagir conosco? Venha! Professor, na abertura aqui, o senhor deixou bem claro a questão do servidor público, do atendente na saúde pública, do promotor da saúde pública, que passa obrigatoriamente pela enfermagem, pelo enfermeiro, pelo profissional. Ter a consciência da importância dele na comunidade. Paulo, o enfermeiro, no caso, ou a enfermeira, depois que ele forma, no mínimo, ele é coordenador de unidade básica. Quando a gente fala atenção básica. Então nesse processo, ele é a cara da atenção básica. Então se aquela unidade vai ruim, é porque o enfermeiro vai ruim. Então aqui, como nós estamos formando cidadãos e profissionais de qualidade, temos que pôr essa, a gente fala, essa pulga, né? Que profissional você quer ser? Como é que você quer atender? Lembrando que eles vão trabalhar na saúde, e que nem a palavra que eu deixei aqui para finalizar, né? O que nós podemos fazer para resolver o problema daquela pessoa? O que nós podemos fazer para fazer que melhore a qualidade de vida daquela pessoa? Então isso que é fazer saúde. E quem mais pode fazer, e melhor pode fazer, é o enfermeiro. Para uma roda de conversa com os acadêmicos de enfermagem da AGES, foi convidada a bióloga Silvia Sirena. Eu sempre digo que a enfermagem é o carro-chefe da saúde pública. Seja ela na atenção básica, seja ela na urgência e emergência, porque a missão de um enfermeiro é cuidar. É cuidar da população, é cuidar do idoso, é cuidar do doente, é cuidar. E eu acho que não é uma missão muito nobre. Mas como disse o professor Diógenes, esse cuidar, ele tem que ser com um olhar diferenciado, com um olhar humano, porque você está cuidando de um outro ser humano. Esse é o objetivo da enfermagem, e isso que vai fazer a diferença na saúde pública. As unidades básicas de saúde, o postinho de saúde, como ainda é chamado, ele é fundamental na vida da comunidade. Hoje mesmo, eu estava falando com a nossa enfermeira, de uma das nossas unidades básicas, a enfermeira Andréia, lá do Porto Seguro, sobre isso. Como cuidar do seu território, de organizar o serviço, para que a população entenda a importância, não do postinho. Porque se a gente fala um postinho, parece assim, ah, ele não faz nada, a gente diminui. Ele é uma equipe de atenção básica, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, que tem que fazer a diferença no território onde essa unidade está instalada.